Explode PE, tá tipo efeito nuclear Esqueceram de mim? O ala se dá base É uma limpeza Emesso na voz MC Bia, a louca bebê Nós é cria da favela Que te arrasta pra trenta Me bati com a novinha com um vulgo em faixa preta O seu olhar maldito Me deixou ser de tesão Vou arrastar ela pro meu quarto e dar vários botadão Vou arrastar ela pro meu quarto e socar no bolsetão Vem, vem novinha me arrastar pra trenta Pra tu vir conhecer o meu vulgo em faixa preta Quando subo te enlouqueço, quando desço tu viaja Pode me botar com força, tu sabe que eu sou safado Faz minha chota passar mal, pode vir brincar com ela Quanto mais tu soca tudo, mais tu fez chora ela Quanto mais tu soca tudo, quanto mais tu soca tudo Quanto mais tu soca tudo, mais tu fez chora ela Pode me botar, 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 botar Com força, com força, com força, com força Tu sabe que eu sou safado Pode me botar com força Pode me botar com força Vou arrastar ela pro meu quarto e dá vários botadão Vou arrastar ela pro meu quarto e socar no bolsetão, tá vai Aonde mãe? Vem, vem novinho, me arrasta pra treta Pra tu vir conhecer o meu vulgo faixa preta Quando subo te enlouqueço, quando desço tu viaja Pode me botar com força, tu sabe que eu sou safado Faz minha chota passar mal, pode vir brincar com ela Quanto mais tu soca tudo, mais tu fez chora ela Quanto mais tu soca tudo, quanto mais tu soca tudo Quanto mais tu soca tudo, mais tu fez chora ela Pode me botar, 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 botar com força Com força, com força, com força, com força Tu sabe que eu sou safado Pode me botar com força, pode me botar com força Pode me botar com força, com força, com força Petir na base Sente o peso a gravidade Tchau Tchau Tchau